Dicas para engravidar com síndrome de ovário policístico e fertilização in vitro. Na verdade, elas são úteis para todas as mulheres que têm síndrome de ovário policístico, mas vamos hoje focar também aquelas que desejam engravidar com fertilização in vitro, que já tem indicação. Número 1. Atividade física. 20 minutos de caminhada, 5 dias por semana, comprovadamente melhora seu metabolismo e aumenta as chances de gravidez. 20 minutos, 5 vezes por semana, você vai melhorar teu metabolismo e aumenta as chances de gravidez. A atividade física, ela não atua sozinha, mas sem ela, não vamos conseguir, por exemplo, emagrecer os 5 quilos, que são os mais importantes para melhorar tua chance de gravidez, quando você tem ovário policístico ou síndrome de ovário policístico e tem sobrepeso. Outro ponto importante é a resistência insulínica, aquela glicemia, a insulina que tem o equilíbrio e quando nós temos ovário policístico, a glicemia pode estar um pouco acima do normal, a insulina fica cansada dessa glicemia e ela fica mais resistente e tuas células não respondem tão bem. O que acontece quando você faz atividade física? Teus músculos, eles vão consumir mais aquela glicose, vão consumir mais, vão equilibrar mais tua glicemia e você vai ter muito menos dificuldades e muito menos resistência insulínica e teu metabolismo, inclusive no ovário, que a gente sabe que quando nós melhoramos o metabolismo, o resultado em qualidade dos tratamentos em mulheres com síndrome de ovário policístico é totalmente diferente do que aquelas que estão totalmente fora, sem atividade física, sem aqueles 20 minutos de caminhada, 5 dias por semana. E eu coloquei aqui os 20 minutos e 5 dias porque é o que a gente sabe que faz o efeito. Menos disso, me ajuda, doutor, eu caminho 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É muito difícil que você consiga realmente ter um benefício quando você tem uma quantidade de atividade física muito limitada, 2, 3 vezes por semana. A insulina e aquilo equilibrar a resistência insulínica é um dos pontos importantes também. Vamos com o número 2 então. Equilibrar a resistência insulínica, além da atividade física, que faz diferença também no metabolismo, a insulina, ela vai regular os níveis de glicemia, a glicemia nas mulheres com síndrome de ovário policístico em geral está acima do ideal, mas até em mulheres com glicemia normal, regular os níveis de insulina melhoram as chances dela ter ciclos mais regulares, ou seja, que ela que menstruava cada 35, 45, 60 dias, essa resistência insulínica vai ser cuidada, vai diminuir o intervalo, vai regular os ciclos, regula o nível de insulina, melhora as chances de ela ter ciclos mais curtos e as chances de gravidez porque nós vamos ter ovulações mais regulares. Por isso, toda mulher com síndrome de ovário policístico que faz fertilização in vitro, nós prescrevemos também a metformina. A metformina é um dessensibilizador da insulina que dizer que ele faz que tua insulina, aquele hormônio que regula a glicemia, que é o que você consome, o que você tem, o teu metabolismo está alterado, a metformina faz que a insulina tenha um efeito melhor. Doutor, mas não entendi nada disso. Não tem problema. O importante é que se você tem um pouco de sobrepeso, ciclos irregulares, foque muito na tua atividade física e tua alimentação e teu médico pode prescrever um comprimido que vai fazer que isso seja mais fácil e esse comprimido se chama metformina. Ela vai modificar o metabolismo da resistência de insulina, a sensibilidade de insulina vai fazer que tudo funcione melhor e numa dose adequada ela vai melhorar tuas alterações corporais como também no metabolismo do ovário. O que muda também as chances de ter um ciclo menstrual mais normal e na fertilização in vitro, por mais que muito seja discutível ou não acreditem, na fertilização in vitro nós vemos óvulos que têm uma eficiência melhor. Muitas vezes a gente vai conseguir um monte de óvulos que me dão pouquíssimos embriões. Quando esse metabolismo está equilibrado, esses óvulos que eu consigo na fertilização in vitro têm melhor qualidade do que mulheres que estão com o metabolismo totalmente alterado, sem nenhum controle, sem cuidados da resistência insulínica, sem atividade física, sem alimentação. E vamos com atividade física agora e alimentação, porque atividade física e alimentação servem para conseguir, além de que para conseguir emagrecer, ela, em casos de sobrepeso, nos ajuda também no controle de níveis glicêmicos. Então, são pilares para você obter melhores resultados no tratamento de FIVI, atividade física, alimentação e controle dos níveis glicêmicos, se você tem sobrepeso, emagrecimento. É o quarto ponto que nos ajuda a controlar tudo para que você melhore a sua chance de gravidez.